Vamos fazer o que tem! 2 É Gravando? É Segundo vídeo da série aqui galera Hoje eu vou fazer uma receita bem Brazuca, que é Feijão Quando você vai morar fora da casa da sua mãe Normalmente você não sabe fazer bosta nenhuma Né? E eu acho Que o feijão é uma das coisas Que não é tão simples de você fazer Igual o arroz, que você só põe a água Lá na panela e pronto né Então hoje eu vou ensinar essa receita Brasileiríssima, que é Uma delícia Para a gente fazer essa receita deliciosa Nós vamos precisar de Feijão A primeira coisa Que é importante galera É você lavar o feijão Você lava o feijão E deixa ele de molho Porque aí ele vai ficar mais macio Mais suculento, não vai ficar aquela pedra Para você comer depois Depois que você lavou o feijão E deixou ele de molho Pelo menos uns 30 minutos aí Aí você só tira a água né Vamos tirar a água aqui E dá mais uma lavadinha aí Para tirar tudo junto por ele Tirar todos os musgos E a margeira Beleza, agora pega a morela de pressão Essa aqui ó Pode ser uma grande ou uma pequena Não mentira, vai depender do tanto de feijão que você pôs aqui né Eu coloquei aqui Metade do saco de feijão Faz a água Então acho que vocês vão abrir A delícia Aí você adiciona a água Vamos encher aqui Até mais ou menos a metade Aí agora já tá bom né Então mais ou menos aqui assim Não deu a metade mas só tá de boas E vamos colocar ele para cozinhar Cuidado crianças Isso daqui pode ser uma bomba Então Peça ajuda de um adulto Aí você tampa a panelinha Né Exatamente tampadinha E vamos ligar o fogo A próxima etapa da nossa receita É definir o recheio Quer dizer A próxima etapa da nossa receita É definir o tempero do nosso feijão né É isso que vai dar gostinho Gostinho Gostoso Então eu escolhi aqui o bacon Melhor amigo do homem É E a linguiça Ai que delícia Só que galera a gente vai cortar o bacon Pra dar um Gostinho 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 Vamos cortar na metade Mais ou menos Aí já tá bom já O restante do feijão Vamos cortar aqui Olha a linguiça É bom você tirar essa capinha aqui Eu não gosto muito da rodo Tô meio duro Só o couro do couro, a gente corta fora, aí corta tudo em tirinhos, vai ficar assim, beleza? Agora nós vamos cortar a linguiça, tcharam, cortadinho. Antes de cozinhar o feijão, é importante colocar o nosso tempero para cozinhar junto, então eu destampei aqui a panela, lembrando que não estava com pressão ainda, não faça isso se a panela tiver com pressão na sua boca, senão você vai comer. Então eu vou colocar aqui agora para ele cozinhar junto com o feijão, isso é muito importante. Vamos colocar no lobo, e colocar no fogo. Agora sim! Agora o feijão praticamente pegou pressão, então a gente vai marcar 15 minutos no relógio. Vai ser mais ou menos 9 e 15, mais ou menos. Enquanto a gente esperar o tempo para desligar a panela, vamos acrescentar mais uns quitutes, para ficar mais gostoso. Vou acrescentar a cebola e o alho. Então vou colocar a cebola inteira aqui, né? Vamos clicar com a cebola. Aqui a gente acrescenta só um fiozinho de óleo, né? Não precisa de muito óleo não. Tá bom, já? E vamos botar para fritar. Olha lá! Faltando fogo baixo, para você não queimar tudo, né? Isso aqui queima com uma beleza. Aí você vai gritando e misturando, gritando e misturando. Aí quando o alho estiver mais ou menos assim, já está bom. Não sei se dá para ver aí, então vamos desligar. Não vai queimar essa borgaria. Beleza galera, já deu o tempo de desligar a panela, então desliguei aqui. Agora é muito importante, hein? Espero isso aqui sair a pressão. Não vai abrir essa panela ali, senão você vai explodir a casa inteira, velho. Estou avisando. Se a casa da minha tia explodir uma panela de feijão, vou... Feijão no teto, vou feijão na cozinha inteira. O fogal afundou. Tá com degolho! Sai degolho! Sai degolho! Tá prelo aqui! Passando outra virão! Aí galera, a pressão acabou aqui. Pode ver como está fazendo os barulhinhos. Então vamos abrir aqui. Aí! A aparência do feijão vai estar assim, ó, né? Então agora a gente vai misturar o alho e a cebola. Vamos misturar aqui. Liga o fogo de novo pra poder pegar o gosto, né? Notem. Tá misturada. Mistura bem. E vamos acrescentar sal agora. Deixa eu só aqui. Cuidado, hein, que o bacon nem que você já tem sal. Agora então vamos de pouquinho. Coloca bem pouquinho assim e vai experimentando pra ver se já tá bom de sal. Aí vamos experimentar agora. ver se tá bom de sal. Cuidado, tá quente! Mais um pouquinho. Agora já, tenho certeza que tá bom. Beleza! Agora é só deixar mais dez minutinhos cozinhando. Aí galera, terminado o serviço, o feijão vai estar com essa aparência aqui, ó. Olha que delícia! Hum, sente só esse cheiro, hum. Vou soprar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra sentir daí. Tá aqui, galera. Esse foi o Kamikaze Kitchen de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, já sabe. Deixe aquele like e compartilhe esse vídeo pra ajudar os seus amiguinhos a cozinhar feijão. Agora você também já pode cozinhar o seu feijão em casa. Beleza? Se gostou, curte esse vídeo e compartilhe com seus amiguinhos. Nos vemos no próximo. Falhou!